Música Seja a cor de céu daquele olhar Não acredito que o dia ruim já vai passar Não deixa entre o amor e a emoção Entre a falta de juízo e a razão E aí, eu vivi outra vez Como você, na porta de casa O tempo a passar e tudo a perder O amor é coisa boa pra se viver a dor Triste é quando o ano quer deixar pra depois Sem saber que quando a saudade apertar Vai ser muito tarde pra encontrar seu lugar O amor é coisa boa pra se viver a dor Triste é quando o ano quer deixar pra depois Sem saber que quando a saudade apertar Vai ser muito tarde pra encontrar seu lugar Eu espero que entenda essa lição Pra não ter que se afundar nesse refrão Vem pra cá e faz a vida melhorar A não deixar esse trem descalhar E aí, eu me vi outra vez O amor é coisa boa pra se viver a dor E aí, eu me vi outra vez Sem saber que quando a saudade apertar Vai ser muito tarde pra encontrar seu lugar O amor é coisa boa pra se viver a dor Triste é quando o ano quer deixar pra depois Sem saber que quando a saudade apertar Vai ser muito tarde pra encontrar seu lugar O amor é coisa boa pra se viver a dor Triste é quando o ano quer deixar pra depois Sem saber que quando a saudade apertar I said I'd like to die I'm still a girl I said I'd like to die